Ele iniciou a carreira aos 17 anos de idade e trouxe um sotaque brasileiro para o blues. Com ele que a gente conversa agora, que já teve companheiros de palco como Luiz Melodia e Raul Seixas. Estou falando de Celso Blues Boy. Primeiro eu queria perguntar como foi essa influência da música negra, como foi que ela veio pra você? Olha, de verdade eu comecei a tocar o blues por causa de um disco que eu recebi quando eu morava no interior de Santa Catarina. Eu sou carioca, mas morava no interior de Blumenau. E por acaso era um disco de blues, eu gostei muito. E ficava tocando, eu toco guitarra desde criança e ficava tocando em cima do disco. Depois eu comecei a saber que aquilo era blues. Como foi esse trabalho de inserção desse estilo de música aqui no nosso país, que é tão carnavalesco? Eu comecei a fazer o blues numa cena no Brasil, nos anos 70, que realmente não havia praticamente nada de blues. Só que no começo dos anos 80, com o advento do rock Brasil, eu estourei uma música chamada Aumenta, que serve rock and roll. Porque eu sou um artista que toca rock e blues. E essa música estourou no Brasil inteiro. E calhou que os meus shows eram de rock e de blues, aí o pessoal começou a conhecer blues. Hoje você é tido como um dos maiores guitarristas. E tem uma revista de repercussão internacional, aliás, a Backstage, que colocou você entre os 20 maiores guitarristas. Da forma com que eu enxergo, eu acho que não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe um melhor guitarrista do que o outro. Existe, sim, um nível que se pode chegar, mas a partir dali, cada um tem uma informação diferente a oferecer, um sentimento diferente, uma forma de encarar e de expressar a música diferente, que faz a beleza da diversidade musical. B.B. King expressou elogios fantásticos, né? Fantásticos tocando com você. Chegou a convidar você a fazer um trabalho nos Estados Unidos. E ele queria mesmo que eu fosse para os Estados Unidos para ele bancar uma carreira solo para mim. Não era nem para tocar com ele. Mas eu expliquei que eu tinha muitos compromissos, contratos e não tinha como largar tudo. Nós ficamos amigos, então tocamos várias vezes aqui juntos, aqui no Brasil, lá fora. Queria agradecer mais uma vez o seu trabalho e você ter aceito conversar com a gente hoje. Olha, eu é que agradeço a gentileza de vocês todos pelo espaço. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, a forma que vocês me trataram. E quero agradecer a todos aí que tiveram a paciência de me escutar. Obrigado. Obrigado.